CDTL Serviço Hamuto Ko Yuen Women capacita recurso e refederação CIRA-Conaba Igualidade de Gênero no Insabele Implementa e Refederação. Confederação Desporto Timor-Leste Serviço Hamuto Ko Yuen Women e Timor-Leste realiza a formação para a representante Rússi Federação, conaba Igualdade de Gênero e a Federação Ideida no Insabele, respeita no dignifico e feito e federação. Formação Nebehalau na etapa Rua, Rússi Salão City-E, na etapa Rússi segunda ou terça-feira, na etapa da Rússi, na quinta ou sexta-feira, na etapa da Rússi, formador Rússi Iuen Women. O presidente CDTL, Macari Floriano Sances, até Tengatac, formação refere importante em sua Federação CIRA, que ele tem no respeito e feito, no dignifico e sida, na carreira. CDTL se continua e a cooperação com o Iwen Women, que ele sabe o futuro, que ele capacita lutar com a Federação CIRA, com a área rota relativamente ao esporte. A ocasião ainda é, realiza também a cooperação entre a Confederação de Esporte e o Iwen Women. O objetivo é que ele tem uma informação que ele tem, incluindo o gênero. Mais técnico, ele tem um acídio sexual, sexual harassment e atividade esportiva. E aí, eu me sinto muito contento também, eu me sinto muito feliz, porque ele tem uma cooperação de um dia que ele tem uma estratégia de esporte. Eu me sinto muito feliz, eu me falo com discussão, muito bom agora. Eu me sinto muito feliz, porque o grupo primeiro, eu me sinto muito feliz, e o grupo segundo, e o grupo segundo, e o grupo sexta, e o grupo segundo, e o grupo sexto, hoje, eu me sinto muito feliz. O Programa de Igualdade de Gênero O Programa de Igualdade de Gênero É um bom business de gênero a socialização e ativar a consciência do que é o que é o harassamento sexual e o que é o violência gênero-based, para ativar a consciência, especialmente entre os jovens, que é a população clara em este país. Minuto de Zuz, Vasco Alves, reportagem desportivas.